Hoje vamos fazer um passeio diferente, vamos falar um pouco mais sobre imóveis, vamos rodar por alguns bairros, fazer uma espécie de um resumo de tudo aquilo que a gente já viu nesses 13 programas iniciais do rolê imobiliário. A gente está começando aqui pelo bairro de Jardim da Penha, hoje uma terça-feira, 4h30 da tarde, estamos passando aqui pela região dos conjuntos, já falamos nos programas iniciais, preço de aluguel e de venda, apartamento 3, 4, conjunto, aluguel em torno de R$ 900 a R$ 1.000 e para venda entre R$ 230 e R$ 260 mil, em bom estado de conservação, ok? São os apartamentos padrão aqui do bairro, onde tudo começou em 1969. Nesses 13 programas que a gente já gravou, a gente teve a oportunidade de entrevistar várias pessoas, teve a oportunidade de passear por vários locais e de ver diversos tipos de apartamento. Eu acho que isso é interessante porque traz para o espectador uma forma de conhecer um pouco da cidade, de saber um pouco das particularidades, saber um pouco de cada lugar e até mesmo daí tomar a decisão de que bairro vai morar. O rolê imobiliário pode ser uma espécie de guia urbano, residencial e imobiliário, para quem está chegando na cidade ou para quem já mora aqui e quer conhecer um pouco mais dos bairros. O Jardim da Pé de hoje, a gente vê no Shopping Jardins, vendo toda essa urbanização, o bairro todo completo, fica difícil para a gente imaginar que há 30 anos atrás, em 1980, em quanto tempo é 1980? Tem 33 anos, 34 anos atrás, isso aqui era um imenso areal, não tinha absolutamente nada aqui. A Avenida Anísio Fernandes Coelho, era um lamaçal, onde inclusive eu ensaiei as minhas primeiras investidas atrás de um volante, quando meus pais saíram de casa para trabalhar e eu roubava um carro, um Fusca vermelho, que tinha lá em casa, chamado Serginho Fusca, e andava nessa rua aqui, com 13, 14 anos de idade, dirigindo, coisa que hoje em dia é inimaginável, uma coisa dessa. Eu vou mostrar para a galera do programa Rolê, que é um cantinho do bairro, que é uma rua super especial, que eu gosto muito, é onde eu fui criado, nessa rua, uma espécie de bairro Peixoto aqui de Jardim da Pena, que é um bairro Peixoto, é um bairro que tem Copacabana no Rio, que é um cantinho, que fica isolado de tudo, e essa rua é mais ou menos isso, ela tem apenas um acesso, que dá mão, o resto é contramão, que é por aqui, que é a rua Jaira de Santos Rodrigues, que é a rua onde eu morei por 16 anos da minha vida, onde eu tive os melhores momentos, que é uma rua maravilhosa, olha que tranquilidade. Essa rua aqui é um lugar muito especial, não passa carro, não tem trânsito, é um lugar belíssimo. Eu morei aqui no meu ano de 1995, no edifício Filho dos Açores, nome dado em homenagem ao meu pai, que era filho de Assoreano, e hoje é um apartamento de quatro quartos, muito bacana, e eu morava numa casa aí, uma casinha aí, onde eu comecei a minha vida de corretor, e nela estou até hoje. E aqui, eu apesar de morar em Jardim da Penha, eu estava do lado da Praia do Canto, eu estava sempre brincando por lá, porque antes de morar aqui no Jardim da Penha, eu morei na Praia do Canto, entre 1976 e 1980, na rua Mosseira Vidos, e lá construí minhas amizades, até pelo fato de estudar o Sacré-Cœur, fiz muitos amigos lá. Então vamos aproveitar, que a gente já está aqui perto, e vamos dar um pulo no bairro de Praia do Canto. Mas sem delongas, sem muito jebe-jebe, vamos voltar ao mercado imobiliário. Jardim da Penha, um bairro que ele teve uma consolidação muito interessante, porque ele começou com uma proposta de classe média baixa, conjunto dos bancários, aquelas casinhas do Unocop, para famílias entre um e cinco salários mínimos, e hoje a gente vê um bairro de classe média alta, um prédio da década de 90, por exemplo, é um prédio muito bacana, um apartamento da faixa de 400 mil reais, aquele que a gente viu lá atrás, marronzinho. Nessa rua aqui, a rua do canal, as casas remanescentes ficaram para comércio, outro prédio aqui da década de 90, da faixa de 400 mil reais também, quatro quartos compactos, e aqui prédios mais modernos, na década de 2000, que vão ser apartamentos de 3, 4, 450 e 500 mil reais. Apartamentos novos, um padrão bacana, com duas vagas e área de lazer. Preço um pouquinho inferior da Praia do Canto. Vamos passar agora a ponte Ayrton Senna, uma ponte que foi uma polêmica terrível quando foi construída, por incrível que pareça, a população foi contra a construção da ponte, não dá para imaginar hoje Vitória sem essa ponte ligando Praia do Canto e Ayrton Senna. Aquele lance, né? Para ter desenvolvimento, tem que se pagar o preço, o preço do progresso. A gente não pode, deixando os purismos de lado, a gente não pode fechar os olhos para o desenvolvimento. A Praia do Canto é um bairro que tem uma conotação mais mesclada entre o comercial e o residencial. Já a gente dá pé mais voltado para o residencial com os serviços. O comércio de bairro aqui na Praia do Canto é um comércio mais sofisticado. O Rio Branco, a Avenida é belíssima. Você vê que legal, né? Concebido em 1896. Projeto Nova Rabaldi. Olha a largura das ruas. Aquela época não tinha nem carro. É um lugar lindo que eu não me canso de passear por aqui. Apartamento de quatro quartos aqui, na faixa de 800, 1.900 murais. Os apartamentos mais antigos, grandes. Em torno de 200 metros quadrados. A maioria aqui de quatro quartos. Eu vou pegar agora aqui a Rua Constante Sodré. Que é uma outra rua aqui na Praia do Canto, muito conceituada. Ela é uma rua que não foi pavimentada com asfalto. Ela mantém a pavimentação em broclete a pedido dos moradores. Foi onde gravamos, se eu não me engano, o segundo ou terceiro rolê imobiliário. Acho que foi o segundo. Foi gravado aqui na feira da Constante Sodré. Olha que beleza, olha. Aqui são apartamentos de quatro quartos, década de 90. Esse prédio aqui especificamente tem em torno de 250 metros quadrados. São apartamentos valorizadíssimos, acima de um milhão de reais. Aqui ao lado tem um prédio da Incol também, bacana. A Incol, vou até fazer um parêntese, foi uma construtora que foi referência, até hoje a referência, de padrão arquitetônico, de padrão de tecnologia. Outro quatro quartos, um por andar, chevalier, 250 metros também. Aqui o Residencial Garden da RS, são quatro quartos de 120 metros quadrados, apartamento na faixa de 600 mil. Aqui o Atanto, um dois quartos da Lorente, com 100 metros quadrados, 96 metros. Apartamento na faixa de 350 mil, 400 mil. Aqui o Real Palace da Lorente, também um quatro quartos. Aqui o Tânia, um apartamento muito antigo, de dois quartos. Um dos primeiros do bairro, na faixa de 200 mil reais. Ponte Vedra, um mais um reversível, na faixa de 250 mil, 300 mil reais. E por aí vai. Aqui no Bar Vermelho, nessa confluência aqui, a gente vai subir. Fica ali o empreendimento mais novo. A Vedete hoje aí, que é o Vila Alpina, da Constituição da Galvan. Vila Alpina e Vila Romana. Um quatro prédios, outro com dois. Condomínios de quatro quartos, também de altíssimo padrão. O que a gente vê aqui na Praia do Canto, é de fato, apartamentos num padrão bem alto. E isso traz uma valorização para todo o contexto, né? Traz um comércio sofisticado, traz serviços sofisticados. Aqui o Bar Vermelho, ó. Esse outro prédio aqui, o Edifício Madri, também é antigaço. Deve ter mais de, quase 50 anos esse prédio aqui. Aqui onde moravam os ricos, a cidade. Aqui morava a família Oliveira Santos, família Boaz. Aqui eram as chácaras que existiam aqui. Passando por trás aqui do Vila Alpina, do lado do Vila Romana. E aqui do Bar Vermelho, que é o último bairro da região que ia ser desenvolvido. Esse bairro, nos últimos cinco anos, ele explodiu. Literalmente explodiu. Eu acho que com o fim dos terrenos da Praia do Canto, não houve alternativa dessa região de charme, vamos dizer, do roteiro de charme imobiliário de Vitória. A gente vê aqui, no meio de construções novas aqui nessa região. prédio novinho que foi entregue agora. Outro prédio de construção da RDJ aqui. Belíssimo prédio. Bonino Maia. Aqui o Aqua, da Casa Morada, um dos melhores prédios de dois quartos de Vitória. Belíssimo apartamento. Espetacular. Aqui mais empreendimento da Galvan. Enfim, eu lembro que... Foi em que ano isso? Foi em 19... Em 2008. Em 2008. Eu estava com um terreno negociando aqui no bairro. Ele, dona Diana, inclusive, uma cliente que deu bastante trabalho. Uma cliente muito difícil. E... Eu levava o terreno para as construtoras. Eu só não queria nem saber. Fazia boca torta pra mim. Ninguém queria ouvir o terreno. Eu sentei, fiz um projeto bacana com o Alfredo Silva. Fizemos um estudo e tal. E, rapaz, o negócio era pesado, viu? O pessoal não queria dizer... Fala, Cássio! Beleza? Ninguém queria ver. Hoje em dia, meu amigo, qualquer terreno aí vale peso de ouro. Aí a gente vê como é que muda o mercado, né? Isso é interessante, porque hoje, aquilo que as pessoas falam, não, é longe, tá caro, não sei o quê, é a realidade de amanhã. Isso é válido para aqui, para o Mar Vermelho. hoje acontecer em Vento Ferreira, vai acontecer em outros bairros da cidade para onde há expansão e eu acho que isso vai culminar com o Centro de Vitória. Eu acredito que com o fim dos terrenos, a expansão, principalmente dos prédios públicos, vai sair da enseada, pegar a beira-mar, vai seguir adiante e vai chegar ao Centro de Vitória. O Centro, ao contrário dos prédios públicos, eu faço um prognóstico mais para o residencial, aonde vai começar o retrofit, aonde vai começar uma reconstrução de fato do Centro até chegar ao ponto que vai valer a pena derrubar para construir. Para isso, é necessária uma flexibilização do plano diretor urbano, obviamente levando em consideração os índices de ocupação e o uso de garagens e afins para não causar o impacto do entio na cidade, mas sem também um excesso de burocracia que atravanga o crescimento e não permite regiões devastadas, vamos dizer assim, pelo abandono como o Centro de Vitória de terem um crescimento com qualidade, com prédios bem construídos, com padrão alto. Isso é simples, é liberar a verticalização, claro que dentro de um estudo de impacto urbano, aliando o novo com o antigo, a exemplo do que foi feito em inúmeras capitais do mundo, capitais e cidades também, nos Estados Unidos isso aí da década de 80, foi uma realidade, foi o que foi feito lá à torto e à direito, a gente vê hoje acontecendo um processo muito forte em Santiago, no Chile, um processo também que aconteceu muito forte em Buenos Aires, que é referência hoje, é o case latino-americano, e agora aqui na beirada das portas da Copa do Mundo, a gente está vendo isso acontecer no Rio de Janeiro. Agora vamos pegar a Leixo Neto, a Leixo Neto é a principal rua aqui, é a espinha dorsal da Praia do Canto, na verdade a principal é a Rio Branco, que é uma avenida, então vamos dizer o seguinte, a Rio Branco é a principal avenida e a Leixo Neto é a principal rua, que tem cara de avenida, não é uma largura. Aqui também tem outro ponto legal, que é o Ivan Aguilar, que faz ternos, esse cara, ele é um alfaiate de primeira linha, está participando da New York Fashion Week, um cara capixaba aí que tem que tirar o chapéu para ele, e é um cara muito bacana, show de bola o trabalho dele. A Praia do Canto é um bairro que dá para você fazer tudo a pé, você não precisa de carro aqui. Agora vou mostrar a curiosidade, nessa quadra aqui, aliás, nesse lado todo aqui da Leixo Neto, do lado esquerdo, do lado leste, vocês podem ver que praticamente não tem prédio, tudo casa, 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 as casas belíssimas aqui antigas, isso aqui é a casa dos Cosa, era, um dia era, foi, né? Por que que só tem casa aqui? Porque esse lado da rua faz divisa com o Morro do Cruzeiro e no entorno do Morro do Cruzeiro é proibido construir a verticalização, é permitido construir, claro que é permitido, é proibido verticalizar, então o PDUI permite apenas cinco pavimentos e a gente vai poder mostrar pra vocês dois prédios construídos com essa tipologia, um mais antigo que eu montro, que fica aqui na Sao Navarro e o outro mais novo que é o Belvedere na casa do meu amigo Gustavo, Gustavo Rezende, Cláudio Rezende aqui na Fortunato Ramos. Vamos lá, Beleza. Então vamos a rua Eugênio Neto que já é a região fora do miolo da Praia do Canto, uma região que nem todo mundo gosta, o tradicionalista quer dar Leixo Neto pra lá, mas aqui é uma região maravilhosa também, você viu, praticamente não tem prédio em torno, tá vendo que interessante? Isso gerou uma preservação, eu vou até mostrar pra vocês uma ruazinha aqui na Praia do Canto, que é uma ruazinha esquecida no tempo, que é fantástica nessa ruazinha. Vamos pegar a esquerda aqui, ok, é uma rua meio que sem saída que preserva ainda o casario original, casa belíssima aqui, essa casa aqui já foi um espado, muito linda, hoje é a sede da Adicus, linda casa, olha que beleza, parabéns pra Adicus de preservar o imóvel desse porte. Aqui é na casa dos meus amigos André, Eduardo e Marcelo Zenobi, a gente brincava muito quando era criança aqui, e aqui era a casa onde era a casa do Hélio Dória, foi feito um condomínio, um condomínio belíssimo, um cantinho muito pitoresco, olha que rua, cara, isso aqui é fantástico, isso aqui parou no tempo, é um cantinho na Praia do Canto, realmente é, é um lugar fantástico, prédio belíssimo aqui, o Vila Moama, Vitória Regia, e esse prédio aqui, eu já vendi um apartamento aqui nesse prédio, no Verde Mar, esse prédio aqui é mais velho que o Vobô Calça Curta, bacana, aqui tem uma casa, a gente funciona no Banco do Brasil também, que é um exemplo de preservação da arquitetura aqui da Praia do Canto, na época das mansões aqui, né, bom, aqui já é Praia Cumprida, aqui onde a gente estava andando era mar, exatamente aqui era mar, era Praia Cumprida, aqui era a casa da família Ilau, hoje é o hotel Sheraton, na região de Aterro, conhecido como Aterro da Conduza, essa região faz a conexão entre o bar de Praia do Canto e o bairro de Praia Cumprida, ou então de Praia, Praia de Santa Helena também, conhecida, né? Seguindo reto nessa rua aqui, na rua José Teixeira, a gente vai chegar em Santa Lúcia, que na verdade é Praia do Canto, aqui no meio, Praia Cumprida aqui, Barro Vermelho, Santa Lúcia, Praia do Suá, Enseada do Suá e Bento Ferreira. Mas eu vou explicar melhor pra vocês, quando eu tiver a oportunidade de ir lá no Moro da Fonte Grande, que a gente vai fazer um programa exclusivo lá pra poder falar sobre toda a cidade de uma forma mais abrangente, né, do alto fica mais fácil, de explicar tudo. Hoje o rolê imobiliário é rolê mesmo, então nós estamos rodando com esforço. Opa! Aqui por dentro, o estacionamento do São José, fazer uma manobra ninja aqui. Aqui estamos no subsolo do supermercado São José, tradicionalista do supermercado do meu amigo do meu amigo Tubarão, Zé Henrique Neffa, fundado em 1918, lá no centro de Vitória, aliás, eu acho que foi na Vila Rubim, São Torquato, perdão. Onde vai saber melhor essa história do São José? E aqui no São José tem uma roteceria fantástica, uma sardelha, um quimicru, que você não encontra igual a Vitória. Vão entrando aqui na Rua João da Cruz, criando as Bermudas, retomando o caminho de volta para Jardim da Pé. Uma coisa que hoje aqui na Praia do Canto está muito complicado é estacionamento, né? Estacionamento aqui realmente se transformou num problema crônico do bairro, um problema sem solução de curto prazo, até quando as pessoas entenderem que a bicicleta é o melhor meio de transporte. E aí também tivemos ciclovias, né? Um exemplo que foi feito na Holanda, na década de 50, o carro perdeu a rua para a bicicleta. E foi uma transição. Opa, Tietchan, vamos lá, hein? foi uma transição gradual que houve impacto, mas que uma hora a gente vai ter que pagar esse preço aqui também. Um ponto que hoje na Praia do Canto atrapalha muito o desenvolvimento imobiliário sustentável é o valor dos aluguéis. O aluguel se torna muito caro, o comerciante não aguenta pagar, custo Brasil, natural, não aguenta pagar. Problema de vaga de garagem, como vocês estão vendo, tem que ficar disso. Então, para quem tem serviço, no caso como eu, por exemplo, tem imobiliário, torna-se impraticável ter uma estrutura aqui na Praia do Canto pelo custo de locação e vaga de garagem. Então, nesse caso, a gente busca bairros alternativos como Jardim da Penha, aqui ao lado, que ainda tem estacionamento farto das ruas. Bento Ferreira, também que é um bairro que, apesar de não ter nenhuma grande imobiliária ainda, mas tem grandes seguradoras como a Correta, por exemplo, está lá. Então, as empresas de serviço acabam optando por bairros que não sejam Praia do Canto devido ao custo que torna-se altíssimo para você operar aqui. Muito alto mesmo. Isso é uma coisa que eu sou contra ao excesso de especulação no valor de locação porque fica o negócio e ganha-perde. Então, o locador, no intuito de querer fazer um negócio da China, uma locação no valor alto, ele esquece que o locatário tem que ter um negócio sustentável. O locatário, por sua vez, não consegue pagar o aluguel, não entra na locação, sabendo do próprio negócio, quem tem juízo, dependendo do valor do aluguel, claro, lógico, existem aqueles proprietários que têm o valor consciente de locação, mas o que a gente vê hoje aqui no bairro é muito imóvel fechado, imóvel grande, principalmente, porque está com preço mais do que vale. Isso é uma coisa que não agrada a todos, que eu vou estar falando isso, mas é a verdade, não tem como fazer milagre. É melhor alugar o imóvel por um preço razoável e mantê-lo alocado do que pedir um preço exorbitante que o seu locatário não consiga pagar esse aluguel. O imóvel fica parado, você perde, você, locador, perde, a comunidade perde porque o serviço não vem, então torna o seu negócio perde, perde. Então, pessoal, vamos tentar baixar para um preço melhor aí de locação e vamos fazer o mercado girar, ok? No speculation. Agora, o maior visual aqui da Ayrton Senna no pôr do sol, show de bola. Voltando para Jardim da Penha. Bom, pessoal, nós vamos encerrando aqui o rolê imobiliário de hoje que nós fizemos um passeio pela Praia do Canto e Jardim da Penha falando um pouco do aspecto macro de nosso mercado, pontuando com alguns exemplos, sempre me colocando à disposição através do 3314-0814 para prestar esclarecimento sobre o mercado imobiliário a quem quer e precise de informações, seja para bater um papo sem compromisso. A venda não é o meu objetivo, o objetivo da minha empresa, do meu pessoal, da Locamax, é prestar o melhor atendimento. E o programa rolê imobiliário, ele é uma prova do nosso coração, da nossa paixão pelo mercado pela profissão. Nós vamos ficar uma semana fora, vamos fazer um passeio para um país distante, vamos tentar gravar um programa para vocês lá e se tudo der certo, dentro de alguns dias nós estamos com um rolê imobiliário no sul da Europa, com um programa bem diferente, um pouco artesanal porque eu que vou filmar, mas que vai trazer muita informação para vocês. Mais uma vez, obrigado pela audiência, muito obrigado pelos elogios que eu venho recebido. nas ruas, pelos telespectadores, agradeço demais a opinião e a participação de vocês e deixo para todos um beijo, um queijo, até o próximo rolê imobiliário. Valeu, galera! Obrigado!